O que é Florânia? Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Estar preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o alvorecer Molhado com os pingos da chuva Flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o alvorecer Molhado com os pingos da chuva Flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites